Olá pessoal, bem-vindos a Trasheira Violenta, eu sou Osvaldo e o filme da vez é Hell House LLC, de 2015. É um filme found footage estadunidense que foi escrito e dirigido por Stephen Cognetti, diretor de outras obras, como Hell House LLC 2, Hell House LLC 3 e Hell House LLC Origins. O cara achou que funcionava pra ele e seguiu firme na parada, dele tá certo. Aqui no canal a gente tem um histórico esquisito com filmes de found footage, acho que meu grande desenvolvimento de personagem aqui foi de odiar o subgênero até a gostar bastante de várias obras dele. Hoje em dia eu já enxergo found footage como qualquer outra técnica ou artimanha de filmagem, ela pode ser usada bem e ela pode ser usada mal. Hell House LLC não é exatamente o filme mais criativo do formato, ele é no estilo de falso documentário, mais ou menos parecido com o Lake Mungo, que a gente já falou aqui no canal também. Inclusive o próprio diretor Stephen Cognetti já admitiu que Lake Mungo foi uma grande referência pra ele pra fazer esse filme. Mas eu acho que o mérito do Hell House aqui é menos originalidade e mais uma outra parada muito importante pro terror, que é um filme assustador. Assim, eu sei que assustador acaba sendo relativo, vai de pessoa pra pessoa, e eu não sou uma pessoa que assusta fácil, mas a atmosfera e o mistério que são criados nesse filme desde o começo me deixaram bem tenso. É um filme bem construído que consegue tirar o terror dele do desconhecido, daquilo que ele não mostra pra gente. E eu gosto disso, ele é um filme que tem muita coisa implícita ali, que é muito fácil de deixar passar, e é muito legal reassistir ele algumas vezes já sabendo o que vai rolar. Mas enfim, antes de falar mais do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Hell House LLC, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E claro, se você gosta do nosso trabalho, seja membro. Quando você é membro, além de ter acesso ao conteúdo exclusivo pros membros do canal, você também consegue escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui através de votações, e apoia a gente, né, o que é sempre importante também. Eu vou começar falando agora do começo do filme, com spoilers moderados, e quando for entrar nos spoilers mais pesados do que acontece na trama, eu aviso aqui de novo, né? Mas então é isso e vamos nessa. A trama de Hell House LLC é passada pra gente no modelo de documentário falso, que é uma investigação sobre uma tragédia que aconteceu em 2009. O que rolou foi uma empresa chamada Hell House, que constrói casas de terror de Halloween, que alugou um hotel abandonado em uma cidade pequena chamada Abaddon, com o objetivo de transformar esse hotel numa casa de susto. A parada é que desde o começo do filme a gente sabe que deu algum ruim. Na noite de abertura dessa casa aconteceu uma tragédia que acabou com 15 pessoas mortas. Mas é tudo muito misterioso, porque as informações nunca foram divulgadas pro público, ninguém sabe direito o que aconteceu lá dentro. As autoridades não divulgaram nada, e várias pistas esquisitas foram surgindo de que teve alguma coisa inexplicável rolando ali. O documentário que a gente tá vendo acontece porque, aparentemente, uma das organizadoras do Hell House sobreviveu. Ela ficou desaparecida por algumas semanas, mas entrou em contato com a produção desse documentário, e entrega várias gravações que a equipe tava fazendo no mês, enquanto eles montavam aquele hotel. A gente vê essas gravações ao longo do filme e, basicamente, o resumo é os caras decidiram montar uma casa de terror num hotel assombrado. E aí um monte de merda sobrenatural acontece. A primeira coisa que eu gosto bastante desse filme que me pegou logo de cara foi como esse primeiro ato é todo muito bem construído. Ele começa contando muito por alto a história do Hell House, coloca uns depoimentos ali de pessoas relevantes. Aí tem uma sobrevivente, um jornalista que entrou no lugar depois pra tirar foto, e um cara que tá lá só como autor. Autor do quê? Eu não sei. É só um autor. Só isso de dar propriedade pra ele de comentar sobre qualquer coisa. Mas ele vai construindo esse mistério ali imediatamente, sobre o que aconteceu nessa tragédia, e, mais importante, o que aconteceu no porão dessa casa de terror no hotel. No começo, tudo que a galera tem pra trabalhar são umas reportagens, uns noticiários vagos. Os personagens comentam como foi um caso que foi todo acobertado pelas autoridades. E nesse comecinho tem até uma reportagem de jornal que aparece impressa ali, que se tu pausar pra ler, tu vai ver que muita coisa do filme tá descrita nessa reportagem, incluindo o destino dos protagonistas e o passado macabro do hotel, que a gente só descobre lá na metade do filme. Mas aí vão surgindo outros tipos de mídia que contam um pouco do que aconteceu pra gente. O primeiro é um vídeo que surgiu no YouTube, que uma das pessoas que conseguiu escapar da casa assombrada, gravou enquanto passava por ela. Aqui a estética found footage tradicional já começa a dar as caras. Esse filme é um found footage que preza bastante pelo realismo da coisa, e isso pra mim é uma das coisas mais macabras que podem ser feitas no gênero. Esse vídeo inicial da galera passando pela Hell House não dá pra ver muita coisa, é só uma comoção esquisita, muita gente socada num lugar desesperada, correria, os bombeiros chegando no final sem saber o que tá rolando. Acho que é bem como uma gravação dessa sairia de verdade, né? Mas além disso, essa é uma cena também que cumpre dois propósitos bons no roteiro. O primeiro é estabelecer toda a casa de terror e os ambientes diferentes que tem nela, que vão ser relevantes ao longo do filme, mas também tem vários outros detalhes legais que você percebe de uma segunda ou terceira vez que você assiste o filme. Você vê um dos atores vestido de palhaço passando correndo pela galera, você vê os protagonistas passando de relance ali, correndo pra área operacional, dá pra escutar alguns diálogos que eles estão tendo ali. Mas tudo isso passa muito rápido, meio de fundo assim, e mais tarde no filme a gente vai ver essas cenas de novo, por outros pontos de vistas que vão explicar tudo o que tá acontecendo ali. Mas eu acho que a cena também funciona porque pega alguns elementos bem básicos de terror ali, que dá pra você se identificar. Essa coisa da casa de terror assombrada é ótima, porque, porra, não tem lugar pior pra ser assombrado. Dá pra as entidades fazerem muita merda numa casa de terror assombrada antes das pessoas começarem a perceber que não é parte do show. E é mais ou menos isso que acontece, né? Um dos momentos mais aterrorizantes aqui pra mim é que quando a galera da gravação vai descendo pro porão, eles não tão ligados que tá rolando mó merda lá embaixo. A galera que tá no porão tá tentando sair e tem mais gente chegando cada vez mais. Cria um engarrafamento de gente amontoada ali naquele espaço pequeno, uma histeria ali, que eu acho aterrorizante. Depois do vídeo do YouTube, o documentário apresenta uma chamada de polícia que foi recuperada da noite. É uma mulher desesperada falando que tá rolando alguma coisa esquisita lá dentro, mas tem muita interferência. As autoridades disseram que a tragédia aconteceu por conta de aparelhos defeituosos ali dentro da casa. E o vídeo e a chamada não mostram nada disso, mas também não desmentem, né? Isso só é desmentido com a terceira evidência que é apresentada pra gente, que são as fotos que aquele jornalista tirou quando ele entrou no hotel semanas depois. O que isso revela de novo é que tem muitas marcas de sangue no chão, e nas paredes também, e também na escada do porão. O fotógrafo, porém, diz no depoimento dele que ele não ia descer naquele porão nem a pau, então a gente não descobre ainda o que tem lá embaixo, a gente só vê essas fotos que deixam a situação mais enigmática. Então, no geral, eu acho que toda essa introdução faz uma construção muito boa, cria uma tensão e usa sempre mídias diferentes, né? Primeiro um vídeo, depois um áudio, depois uma imagem estática. Tudo bem encaixado nesse modelo de documentário. E cada uma dessas mídias traz um elemento novo ali, que vai ser útil pra gente entender mais da trama depois. E depois disso tudo, a gente vai pro depoimento da Sarah. Ela tá, obviamente, traumatizada, tá falando umas paradas bem estranhas e agindo de maneira esquisita no geral, mas ela tá lá dando uma entrevista, e além disso, chega com várias fitas que foram gravadas pela equipe do Hell House. A equipe do documentário começa a ver o que tem nessas fitas, e daí a gente vai vendo a trama principal do filme. E a partir daqui, eu já vou liberar os spoilers pro filme inteiro. Então, se você gostou dessa história, vai lá ver o filme, e depois vem aqui ver o resto do vídeo. A trama principal, então, segue a criação dessa atração de terror, e a gente tem cinco personagens principais, que são os membros do Hell House. Os dois líderes do grupo, mais ou menos, ali, são o Alex e o Mac. Os dois são os típicos personagens de filme de terror, que ignoram todos os sinais óbvios de sobrenatural que estão rolando ali. Alex é o fundador da empresa, e parece ser mais o chefe criativo da parada. E ele é um pouco pilantra também. Acho que de todo mundo do grupo, ele é o único que você não gosta. Ele sabe desde o começo que o lugar tem fama de ser assombrado, mas ele não fala disso com ninguém. E ao longo do filme, parece que criar essa casa de terror vai virando um tipo de obsessão. Ele fica cada vez mais babaca, e ignora todos os avisos da galera de que tem alguma coisa, obviamente, errada acontecendo ali. O Mac parece ser mais um cara da produção, da parte logística. Ele tem a justificativa de ser o cara cético do grupo. Ele não acredita em fantasmas e acha que tudo que tá acontecendo ali são pegadinhas elaboradas por parte do resto da equipe. Daí tem o Tony, que é o cara técnico, é o cara que instala luz no hotel, que instala as câmeras de segurança. No final do filme, ele vira o mais protagonista, assim, porque ele que passa a carregar a câmera. E chega um momento que ele vê tanta bizarrice que ele só desiste do projeto e vai embora. Mas o Mac acaba convencendo ele a voltar, e aí ele só se fode também, coitado. A Sarah, que é a sobrevivente, é namorada do Alex, e ela é a pessoa mais diretamente afetada pelo sobrenatural ao longo da trama. Ela fica andando sonâmbula de noite por aí, falando de trás pra frente, tendo alguns episódios bizarros. No começo do filme, os personagens até falam que tem umas imagens ali no hotel, tipo, engravada em prato, umas paradas assim, que parecem muito com ela. O que talvez indiquem uma conexão sobrenatural dela com o hotel, uma coisa meio Jack Torrance na foto do hotel Overlook lá no final do Iluminado. Um dos vários detalhes do filme são essas frases que ela fala de trás pra frente quando ela tá andando sonâmbula por aí. Eu não cheguei a fazer isso, mas eu vi o que era na internet, que se você reverter o filme e escutar o que ela tá falando, são várias falas que ela tem mais tarde no filme, no depoimento que ela tá dando pra galera do documentário. É tipo um easter egg do filme ali, da reviravolta final, né, que ela era uma entidade sobrenatural o tempo todo lá durante que ela entrevista, mas eu vou chegar nisso eventualmente. O último dos personagens aqui é o Paul, o cara que segura a câmera por boa parte da trama. Ele é o típico personagem tarado, meio cretino de found footage, que fica gravando as mulheres da casa e reclama ali que não tá pegando ninguém. Isso eventualmente vem à tona, porque ele é atacado por um fantasma que é uma mulher de camisola. Então ele fica reclamando que ele queria uma mulher, o hotel assombrado deu pra ele. Depois disso ele desaparece por um tempo e volta num estado meio catatônico. Ele fica por dia sem falar nada. E eu acho muito bizarro que nenhum dos amigos dele acha de bom tom levar ele pra um hospital. Eles só deixam o maluco obviamente alterado de cama por dias nesse hotel. Tem algumas partes desse filme que eu acho que o roteiro tá pouco se fudendo, e essa é uma delas. Mas apesar dessas cenas meio aleatórias, eu acho as atuações aqui todas muito boas. É um filme que tenta pegar esse clima naturalista, e dá pra sentir que muitas cenas são os atores improvisando em cima de um roteiro original. Tem várias cenas deles conversando, bebendo, relembrando de casos do terror passado, contando histórias. E aí são eles falando um por cima dos outros, começando histórias sem terminar, rindo de besteira. É uma parada bem real, é uma noite com os amigos. Eu acho que todos eles funcionam muito bem aqui, todos eles passam essa naturalidade que é muito necessária pra fazer um found footage funcionar. E eu acho que esse realismo também é passado no visual do filme. O design do Hotel Velho é muito bom, porque ele não é exagerado. É só um lugar todo quebrado, abandonado, cheio de entulho. Não é aquelas mansão obviamente mal assombrada, tá ligado? E eu gosto da variedade de cenários aqui, que tem muito lugar diferente. Tem a sala com o piano velho, tem a sala cheia de vinho empilhado ali, tem a sala de jantar, que aparece toda revirada no começo, e em algumas cenas de assombração, ela aparece toda arrumada, bonitinha de novo, do nada. E aí tem também o sótão, que a gente vê logo no começo, e eles veem uma corrente pendurada no teto, que eu acho que é um presságio pra morte do Alex, que no final do filme é enforcado exatamente nesse lugar. E claro, tem o porão, que quando eles descem lá já tem um monte de pentagrama desenhado na parede, várias bíblias no chão, um sapato de uma mulher largado ali. Mas isso tudo faz parte da história macabra do hotel que a gente vai descobrindo ao longo do filme. Uma das personagens que aparece algumas vezes nessas fitas é uma atriz local que vai interpretar a garota acorrentada no porão. Ela conhece vagamente a história do lugar e diz que era um hotel que algumas pessoas desapareceram e que ficou com essa fama de mal assombrado. A parada é que a montagem do filme, apesar de ser bem found footage tradicional, ainda se mantém minimamente na estética de documentário também. Tem umas inserções voltando pras entrevistas e com algumas narrações explicativas ali quando é necessário. E nisso eles explicam pra gente a história de Andrew Tully, o cara que era dono do hotel, que tinham boatos que ele era satanista. Uma mulher desapareceu no hotel dele junto com a filha dela, isso provavelmente conecta naquele sapato que encontraram no porão, né, que devia ser dela, e isso fez o hotel perder o público, o que eventualmente fez o Tully se enforcar na sala de jantar. Mas esse cara acaba que é o vilão da trama, porque acontecem várias assombrações diferentes nesse hotel, mas a maioria delas é conectada com essa história. E a parte mais tensa do filme pra mim são essas cenas de assombração que acontecem no hotel. O que rola é que os personagens estão trabalhando no lugar e tem que dormir lá também. A gente vai acompanhando o dia a dia deles e como tudo vai ficando mais bizarro. Desde o primeiro dia já tem umas paradas esquisitas, uns vultos que aparecem em quartos aleatórios ali, e a montagem estilo documentário de vez em quando volta pra evidenciar esses fantasmas escondidos ali pra gente. Bem inspirado em Lake Mungo. Mas nisso tem vários elementos bem trabalhados no roteiro. É estabelecido no começo que não funcionam nem os rádios e nem câmeras de segurança no porão. Fica implícito que é por conta da presença sobrenatural ali embaixo. E no final, antes de acontecer a tragédia, os walkie-talkies param de funcionar na casa toda. Então mostra que essa presença ali tá maior. No começo o Paul tá brincando no piano, ele toca umas musiquinhas macabras. E essa melodia que ele toca volta algumas vezes no filme, que a galera escuta o piano, mas que não tem ninguém lá tocando ele. Tem várias dessas cenas que é só os personagens andando na casa de noite, procurando alguém ou procurando de onde tá vindo algum barulho, e todas elas eu acho muito bem feitas. E aí tem umas jogadas de câmera rápida, eu acho que uma mistura de cortes escondidos ali, com uma coordenação muito foda quando eles estavam gravando, pra fazerem alguns dos efeitos dessas cenas funcionarem. E ele é um filme que mostra pouca coisa, né? Acho que boa parte do nervoso que eu senti assistindo ele, é porque eu só não sabia o que esperar. Então os personagens tão andando de noite pelo lugar e cada cômodo que eles entram, cada virada de câmera que eles fazem, cada cortina que eles abem, tu fica tenso, porque, cara, pode acontecer qualquer coisa, você não sabe o que vai sair dali. E o diretor sabe disso e ele brinca com a sua expectativa pra fazer essas cenas serem mais efetivas. Tem várias cenas de depoimento do Paul gravando ali o quarto dele, e elas são sempre enquadradas com a porta da sala aberta, em evidência no fundo, com uma luz vermelha ali. Isso chama tanto a atenção que você já imagina que vai ter alguma coisa lá. E na primeira cena dessas realmente aparece uma silhueta ali, que a gente julga que é a Sarah, mas não é confirmado. Quando a cena rola de novo, tem um espaço em branco tão grande no enquadramento que tu tem certeza que vai aparecer alguma coisa bizarra ali. Mas aí o cara só desliga a câmera e vai dormir e não acontece nada, você relaxa. Mas aí a cena imediatamente volta depois disso, dessa vez com uma fantasma ali do lado, quando o personagem acorda e tem uma tensão até porque ele demora pra perceber ela ali. Então é uma jogada legal ali, que você acha que a cena acabou e ficou tudo bem, mas não, ela continua depois disso. E isso leva pra cena que o cara se esconde atrás da coberta com a câmera e toda vez que ele olha, a fantasma vai se aproximando, que eu acho que é um dos momentos de susto do filme que são mais efetivos. Mas é claro que as cenas mais marcantes dessa presepada toda são as cenas do palhaço. Tem os manequins de palhaço que os personagens colocam no porão e uma parada que eles dão muito destaque na cena que eles fazem isso é sobre como esses manequins não mexem a cabeça pro lado. E aí algumas cenas depois o Paul encontra esse palhaço parado em outro lugar da casa, do nada, como se ele só tivesse andado até lá, o que já é bizarro por si só. Mas aí a cabeça dele muda de posição pra encarar a câmera, que é uma parada que ele não devia nem conseguir fazer. A cena é quase uma cena de susto quando ele percebe isso, mas ela não tem nenhum efeito sonoro muito alto. É só o cara do nada percebendo o palhaço macabro olhando pra ele e surtando depois disso e é um dos momentos mais tensos do filme. O lance dos palhaços continuam, eles são uma assombração recorrente no filme, esse manequim fica brotando em vários lugares aleatórios e dando susto na galera, mas a gente nunca vê ele se movendo de fato, ele só se move quando não tem ninguém olhando pra ele, o que deixa tudo muito mais misterioso também. Eventualmente tem uma cena no porão que todos os manequins de palhaços se viram pra olhar pra câmera ao mesmo tempo, e isso é o auge de onde essa trama do palhaço chega. Tem uma cena que os personagens estão testando o corredor da luz que fica piscando e no meio dos flashes de luz tem várias sombras que se aproximam deles ali, e o personagem percebe isso e começa a ficar nervoso, só que ele tá preso dentro da sala. Enfim, são várias cenas muito criativas ali de assombração. Os personagens que estão segurando a câmera, primeiro o Paul e depois o Tony, obviamente ficam bolados porque eles estão percebendo um monte de merda acontecendo e eles estão registrando tudo isso, né? Mas o roteiro desse filme também tem umas paradas bem bizarras, do tipo, ninguém discute sobre isso por mais de uma cena. O cara chega, mostra pra todo mundo uma gravação de algo que seria impossível de acontecer e a galera desconversa. Fica um achando que é pegadinha do outro e ninguém toca mais no assunto. Cara, se eu fosse esse maluco da câmera, eu ia encher o saco de todo mundo naquela casa até alguém admitir ser aquela porra daquele palhaço. E se ninguém falasse nada, eu só ia embora do local, porque, né, tem isso também. A galera fica demais nesse lugar, mais do que é razoável. Brother, tu tá montando uma casa assombrada, né? Na primeira noite que esse manequim de palhaço aparece andando pra fora de onde ele devia estar, tu vai embora. Pra dar o crédito, o Tony até tenta fazer isso lá na metade do filme, quando tá tudo indo pro caralho, e aí entra numa das partes mais picaretas dessa trama. O que acontece é que o Tony fala que vai embora, ele meio que se demite, mas o Mac chama ele pra conversar e revela algo sobre a Hell House que faz ele querer ficar lá pra ajudar todo mundo. A parada é que a gente nunca fica sabendo o que ele revelou. A gente só sabe que o Alex fez alguma coisa, alguma merda muito grande com a empresa e por causa disso, eles têm que ficar lá na casa. Essa pra mim é a pior parte do filme fácil, assim, é tipo, precisa de uma desculpa pra esses personagens só não irem embora dali. Ah, a gente arranjou uma desculpa, mas a gente não vai mostrar pra vocês. Parece que eles nem se deram ao trabalho, sabe, de fazer alguma coisa mesmo. Eu acabei dando uma pesquisada online e descobri que o Stephen Cognetti, na verdade, interage bastante na internet falando sobre o filme dele e dando explicações diversas. Ele revelou no Reddit que esse rolê todo é que o Alex praticamente faliu a empresa. Se eles não fizessem essa casa, todo mundo ali ia estar financeiramente arruinado. O que é uma justificativa meio óbvia, mas ok, funciona. E a cena chegou a ser gravada, mas o diretor escolheu tirar ela do filme pra deixar misterioso mesmo. E assim, eu acho que muita coisa realmente é melhor sem a explicação. Mas nesse caso eu acho que foi só meio troll, sabe? Tipo, isso não parece que foi calculado. Parece só que é um roteiro muito preguiçoso, então o maluco fez isso pra causar mistério e só se auto-sabotou. Mas ainda assim dá pra você pescar um pouco disso no filme, porque tem algumas dicas que a Hell House tá falida nos diálogos dos personagens. Os donos do negócio discutindo no começo, tem uma evidência ali. Eles estarem saindo da capital de Nova York, indo pra essa cidade do interior, implícito ali que é porque eles não têm mais dinheiro pra estar em Nova York. Tem até uma sutileza legal ali que eles ficam conversando sobre as últimas casas que eles fizeram e eles falam como se tivesse sido um fiasco mesmo. Eu sempre falo que filme de found footage precisa de uma justificativa pra galera tá gravando aquilo tudo. Nesse daqui é bem simples, faz sentido. Eles tão gravando o making-off da Casa de Terror, deixando registrado ali pra ter ideias nos próximos anos, pra mostrar pros fãs, tudo bem. Ok, funciona. E eu acho que faz sentido não ter essas cenas do cara revelando o segredo, porque realmente é o realismo da coisa. Eles iam parar de gravar pra fazer uma conversa séria ali sobre essa parada. Eu só acho que talvez o realismo não seja o caminho pra ir o tempo todo no filme de Hotel Assombrado, né? Algumas coisas você tem que mostrar. Outro ponto esquisito que eu acho dessa trama são os atores dessa Casa do Terror. Porque nesse making-off que eles tão fazendo, mostra só eles recebendo três atores na Casa. E dá bastante destaque pra dois deles, que são justamente os dois que vão tá no porão no dia da tragédia. Tem a garota que fica acorrentada e o cara esquisito que se veste de palhaço. O palhaço tem até um destaque porque ele é o único sobrevivente, única testemunha do que rolou ali no porão. Quando ele vê que alguma coisa errada começa a acontecer, o maluco só mete o pé dali e vai embora correndo da Casa. E ainda deixa outra atriz acorrentada lá porque é ele que tinha a chave. O que na real me parece uma parada muito estúpida e nada seguro pros atores você fazer isso, acorrentar a galera de verdade. Na real, se parar pra pensar, a segurança é uma merda, a noção dos caras que tão realizando é uma merda também. E se tu parar pra ver o vídeo direito da galera passando pela Casa de Terror ali no começo do filme, parece ser um ambiente de terror bem chin-frim, sabe? Nem susto tem direito nesse lugar. Não é surpresa nenhuma pra mim a Hell House tá falindo. Mas o documentário fala um pouco mais sobre o ator do palhaço, né? Que ele fugiu, sobreviveu, mas ele se matou logo em seguida, uma semana depois, por conta do que ele viu no porão. Então aumenta mais esse mistério. Essa parte dos dois atores eu acho de boa. O que eu acho bizarro é que aparecem vários outros atores na casa durante o funcionamento dela que nunca são mencionados no making of. E tem uma outra atriz que tem algum destaque ali, que é essa loura que fica na porta do lugar. E ela tava só recepcionando a galera do lado de fora. Ela não tava dentro da casa. Então não faz sentido nenhum ela ter morrido na tragédia, mas o filme nunca mais menciona ela, ela não aparece no documentário. Mas enfim, né? O filme todo é essa construção pra gente finalmente assistir as fitas do que que tava rolando no porão. E a primeira vez que eu vi o filme eu fiquei um pouco decepcionado com isso, porque ele constrói muito e mostra pouquíssimo no final. A segunda vez que eu assisti, já sabendo o que esperar do filme, eu achei bem melhor. E a montagem dessa cena é foda, porque ela repete o vídeo do YouTube lá do começo, mas dessa vez intercalando com uma câmera de ponto de vista do Mac, uma outra câmera na mão lá dos personagens, e uma gravação de uma das vítimas que tava no porão. Tudo isso sincronizado na ordem dos acontecimentos ali, e dando um novo olhar pro vídeo que a gente já tinha visto no começo, explicando tudo o que acontece nele. O que rola no porão é que os fantasmas do hotel começam a aparecer, e esses fantasmas são os cultistas lá do Andrew Tully, o dono do hotel de anos antes. O visual deles é bem sem graça, é só um monte de gente de roupão. Então não tem nada muito macabro ali visualmente. Tem uma cara de caveira que encara a câmera em um momento, que eu acho que era pra ser um dos espíritos, mas só me parece mais uma máscara de Halloween da decoração do lugar. Como é um found footage, a gente não consegue ver direito o que rola, mesmo nessa fita de dentro do porão, mas eu acho que é efetivo em criar essa atmosfera caótica, que a gente vê a galera presa ali, percebendo que tem alguma coisa errada, mas a gente não vê nenhuma morte ou ataque claramente ali. O que eu acho um pouco decepcionante com toda a construção que essa trama teve, né? Inclusive, alguns personagens principais só desaparecem do filme nesse final. O Mac que tá segurando a câmera, é atacado e a gente nunca mais vê ele, nem sabe o que aconteceu. O Tony tenta ir pro porão verificar o que rolou, a gente vê ele deitado na escada, com uma figura se aproximando, e a porta fecha, e depois ele também nunca mais aparece. Mas acho que, considerando as marcas de sangue na escada, dá pra entender que aquilo ali era dele, que ele morreu ali. O que rolou acaba sendo mais implícito nos detalhes do filme, pra variar. O culto do Andrew Tully é dito que foi pra Abaddon por causa do nome da cidade, que é o demônio que guarda os portões do inferno. E na gravação da polícia do começo, a mulher que tá ligando fala alguma coisa sobre estarem puxando as pessoas pra dentro da parede. E o que eu acho que fica implícito ali, é que o Tully abriu um portal do inferno no porão do Hotel Abaddon. Isso é praticamente confirmado na versão do diretor do filme, que ele lançou essa versão com algumas cenas alternativas e alguns minutos a mais. E nessa, no final, ao invés de a gente não ver nada, a gente vê um buraco abrindo no chão do porão e engolindo o corpo da atriz que tava acorrentada ali. Então é mais explícito que realmente tem um portal pro inferno ali embaixo. Como eu disse, eu gostei mais do filme reassistindo pela segunda vez, porque pra mim, essa construção de tensão foi tão boa que, já sabendo, eu acho que não teve tanto problema o caso ficar sem solução no final. E claro que o filme não acaba aí. Tem todo um ato final ainda que ele volta pra entrevista com a Sarah. Essa entrevista acaba com ela incentivando os documentaristas a invadir o Hotel Abandonado, pra ver o que tem lá dentro, e fala que se precisarem dela, ela tá hospedada na sala 2C. Os personagens acham que ela tá falando da pousada onde eles estão, mas descobrem que lá não tem um quarto 2C. Mas eles não ligam muito pra isso, eles só vão lá pro Hotel Abaddon mesmo, filmar o lugar como ele tá hoje em dia, enquanto um dos membros da equipe fica pra trás pra terminar de ver as gravações que a Sarah deu pra eles. O final dessas gravações revela o que aconteceu com a Sarah no dia da tragédia. Ela fica presa dentro do hotel, tenta sair, encontra o Paul possuído, que mata ela e depois se mata. E aí o corpo dela é arrastado pra fora da câmera. Isso tudo também foi bem estabelecido no começo, né? O jornalista diz que um policial anônimo falou com ele que um dos corpos dos organizadores tava com a garganta cortada, então a gente fica o filme inteiro esperando isso rolar. A gente sabe que isso tem que acontecer ainda, né? E as fotos no começo mostram um rastro de sangue saindo do corredor e indo parar na parede, de um jeito meio impossível ali. E aí acaba que é onde a Sarah foi arrastada no final e acaba na parede porque era onde tinha um portal pro inferno ali, né? Eles estavam arrastando a galera pra parede, afinal. Quando o pessoal do documentário invade o hotel, tem mais umas cenas de assombração, agora com esse novo visual que é a casa de terror abandonada, ainda com várias decorações e maraquins velhos ali, somando ao ambiente de hotel velho também. E também tem novas assombrações ali, porque o Alex Morto aparece ali num relance de câmera também, e é como se os membros do Hell House agora fossem fantasmas habitando o seu hotel também. Eventualmente eles encontram o quarto 2C no Hotel Abaddon e lá tem a Sarah Zumbi e um monte de cultista que ataca a equipe de documentário e aí o filme acaba. O que pra mim é um bom final, mas que não faz muito sentido com o found footage da parada toda. Até agora, beleza, era um documentário. Editado, bonitinho, com as fitas que a equipe recebeu. Mas aí no final ele muda pras fitas da equipe do documentário indo em tempo real lá investigar o hotel. E aí a parada começa a complicar, né? Que é tipo, ah, beleza, todo mundo morreu. Quem arranjou essas fitas? Quem que editou essa jossa? Porque, porra, eu fico imaginando o amigo que ficou pra trás pra ver as gravações, depois encontrou as gravações com todos os amigos dele morrendo, virou e falou, esse é um final brabo pro filme. Sei lá, cara, o filme tava seguindo tão bem essa estética de documentário falso pra no final ele fazer isso, sabe? Mas enfim, eu não falei isso no começo, mas o filme teve três continuações que eu não assisti ainda. Mas o que eu vi por alto é que elas explicam e tentam amarrar bastante a história desse primeiro filme. Então talvez essas paradas que eu tô reclamando aqui sejam explicadas no 2. Talvez não. Algum dia eu assisto ele e conto pra vocês. Mas enfim, apesar do filme ter tido essa construção de tensão que não leva a um final muito satisfatório, eu acho que a parte do meio toda fez um trabalho tão bom de filme de assombração que eu consigo perdoar o final. É um filme que eu acho assustador de verdade e que cada vez que eu reassisto eu gosto mais dele. Acho que a categoria que eu coloco ele aqui no final, então, vai ser muito bom. É isso aí. Foda-se. É isso. Muito bom. É isso aí, gente.